Olá, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós estamos aqui para falar, para responder a seguinte pergunta. Doutor, meu joelho trava. O que eu devo fazer? Então, vamos lá. O joelho travar realmente é um sintoma muito incapacitante, que incomoda bastante quem tem esse tipo de problema. Quais são as possíveis causas de um joelho travar? O primeiro entendimento do joelho travar é que você tem a amplitude de movimento normal do joelho, ela varia entre 0 graus de extensão, alguns pacientes tem menos 5, menos 10, seria uma hiper extensão do joelho, até uma hiper flexão, de então 130, 140 graus. Alguns pacientes tem mais do que isso também. O joelho travar seria você estar esticando e dobrando o seu joelho, e de repente ele fica travado e você não consegue mais tirar ele daquela angulação que você estava realizando. Esse é um sintoma que incomoda demais, o paciente às vezes cai no chão, ele pode se machucar, inclusive ter outras lesões, por causa desse sintoma de travamento do joelho. Bom, o joelho trava totalmente é o mais grave, né? Existem pequenos travamentos que o paciente consegue voltar rápido à posição. Isso, em geral, ocorre devido a lesões de cartilagem, na qual os fragmentos da cartilagem estão soltos no joelho, ou somente da cartilagem ou osso e cartilagem juntos, que a gente chama de fragmento óspero-condral, ou de pedaços do melisco soltos, que o melisco é uma fibrocartilagem, é uma borrachinha que fica entre os dois ossos, ele funciona como uma borrachinha, falando bem lineariamente, mas ele é uma estrutura fibrocartilaginosa, e se for uma lesão grande, que está instável, que está solta dentro do joelho, corre o risco do joelho sair, na verdade, do joelho, desse pedaço do melisco, travar a articulação entre o fêmuro e a tíbia. Então, esse é um dos problemas que pode acontecer, e isso deixa esse paciente com, na verdade, com uma incapacidade grande e até medo de fazer alguns movimentos, medo de se exercitar, e ele deve procurar uma ajuda médica, o quanto antes, de preferência, como especialista em cirurgia do joelho, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, o SBCJ. Então, quem tiver interesse em buscar algum médico que seja membro da SBCJ, basta entrar no site da SBCJ, facilmente procura no livro que vocês vão achar, e checar os médicos que estão disponíveis na sua região. Existe essa busca aí dos pacientes que querem ser atendidos por médicos especialistas, nessa articulação que é o joelho, tá bom? Então, a gente recomenda para esses pacientes que sejam examinados por um especialista, e esse especialista provavelmente irá pedir uma ressonância magnética, às vezes, uma tomografia associada ou uma radiografia. Geralmente, a gente peça, eu pelo menos peço sempre uma radiografia associada. A tomografia, às vezes, ajuda para determinar o tamanho da lesão, se for uma lesão grande, osteocondral, tá? E isso facilita o tratamento e a condução desse paciente nos próximos passos a se seguir, que, na grande maioria dos casos, é o tratamento cirúrgico, para ou retirar aquele pedacinho, se for um pedaço grande, a gente tem que também tratar a região da qual esse pedaço saiu do lugar, tá? Então, esses são as principais causas ali de travamento do joelho. Existem causas que são aqueles travamentos menores, na qual o joelho não fica, de fato, travado, mas o paciente tem a sensação que ele trava. Pode ser uma hipertrofia da gordura que a gente tem dentro do joelho, que é a chamada gordura de rofa, e ela pode se espessar, tá? A gente tem gorduras em outras regiões do joelho também, que a gente chama da sinóvia. Quando essa gordura está muito espessada, que a gente chama de plica sinobial, isso pode causar o travamento da articulação do joelho também. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve em algum comentário, deixe aqui abaixo nos comentários. Qualquer dúvida aí, pode mandar para a gente também. A gente vai tentar responder assim, se for possível. E quem se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal. Deixa um like aí. Isso nos ajuda a retornar aqui para produzir mais vídeos para vocês, tá bom? E um grande abraço e até o próximo vídeo.